Você já ouviu? Os torneios voltam dia 16 em algum lugar? Vem comigo que eu vou te explicar tudo Cara, é o seguinte, rapaziada, sem muitas enrolações Se você for novo no canal, se você for nova, já se inscreve, beleza? Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Nenhuma live, tá bom? Antes de mais nada, cara, metinha pra esse vídeo é de mil likes, beleza? Mil likes, vambora naquele vídeo, tá bom? Cara, essa afirmação é verdade e falsa ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou explicar tudo pra você agora, beleza? Bom, é o seguinte, rapaziada, se você não sabe, lá na Indonésia, tá bom? É, tem um dia... deixa eu pegar aqui, ó Tem o dia do Ideal Ada Especial, beleza? E, bom, basicamente vai funcionar da seguinte forma No dia 15 e 16 de junho, tá bom? Vai ter um solo custom party tournament lá na Indonésia, tá bom? Valendo nada mais, nada menos que, ó, pega a visão Essas premiações aqui em cima, beleza, mano? O top 1 vai ganhar o W vermelho 5 mil gemas 3 mil discords de XP E também Uma tag de SG Tournament Winner Porante um mês E mais uma skinzinha de Wares, tá bom? O top 2 vai ganhar O W vermelho Por 3 semanas 2.500 gemas 2.000 discords de XP Mais a tagzinha de SG Tournament Winner, beleza? E o top 3 vai ganhar O W vermelho Por 2 semanas, tá bom? Essas coisinhas todas aí Então, basicamente, mano Toda aquela história de os torneios vão voltar dia 16 de junho Estava se referindo aos torneios na Indonésia, tá bom? Cujo realmente vai ser o dia 15 e 16 de junho Mas é aquilo Se vai voltar na Indonésia Tem chance de voltar no Brasil, hein, tropa? Você vai jogar? Ah, deixa nos comentários aí Eu vou ver se eu consigo jogar, né, tropa? Porque, pô Tá ligado, né, família? E, mano Já vamos subir aquela hashtag Hashtag volta torneio E, meus amigos Cara Vamos subir essa hashtag, velho Eu quero ver todo mundo comentando aí nos comentários Hashtag volta torneio, tá bom? Deixa muito like nesse vídeo aqui Pra Scopel e ver que a gente quer os torneios de volta E vamos pra cima Essas férias aí vai ser top, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano A imagem dos torneios Lá na Indonésia, tá bom? Tinha até uma imagenzinha aqui bem bacana Eu até salvei ela aqui Cadê ela? Ai, tropa Eu queria muito mostrar pra vocês Bom, ela vai estar aparecendo aqui na tela agora, beleza? Mas, mano, esse videozinho vai ficando por aqui, tá bom? Um videozinho bem curto mesmo Só pra falar pra vocês aí sobre a Indonésia, tá bom? Que vai ter torneio na Indonésia E essas coisas todas, beleza? Então é isso Um grande abraço Valeu Falou E... Fui!